Caçada intensa pelos presidiários que conseguiram fugir pela primeira vez na história de uma cadeia de segurança máxima aqui no Brasil. Olha aí as imagens do local. As forças de segurança de todo o país estão mobilizadas para achar Davidson e Rogério. Aí as fotos. Os dois escaparam do mesmo presídio onde Fernandinho Beiramar cumpre pena. A Secretaria Nacional de Políticas Penais investiga a possibilidade do envolvimento de servidores da penitenciária. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já afastou a direção da unidade, nomeou um interventor para gerenciar o presídio. Vamos ver a reportagem. Depois de mais de 24 horas da fuga dos dois criminosos, barreiras policiais foram montadas com patrulhamento na rodovia estadual RN 015, que dá acesso à penitenciária federal em Mossoró. Vários veículos foram parados para os agentes realizarem a inspeção policial. A ação policial ainda é considerada tímida. No perímetro urbano da cidade, por exemplo, poucas viaturas são vistas realizando um patrulhamento. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte informou que todo o efetivo foi colocado em campo, com o objetivo de localizar e prender os dois criminosos. A expectativa é que ao longo do dia um reforço policial seja enviado direto de Brasília com material que deverá ajudar nas buscas. Dois helicópteros, um da Polícia Militar, o Potiguar 02, e um da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco, realizaram um patrulhamento aéreo na região, sobrevoando todo o perímetro do Presídio Federal e nos arredores da cidade. Drones de monitoramento estão sendo enviados do Distrito Federal para auxiliar o patrulhamento aéreo. Em terra, nas rodovias interestaduais, o patrulhamento foi reforçado. Homens da Polícia Militar da Paraíba realizaram um patrulhamento durante toda a madrugada. Após a fuga do Presídio Federal na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, todas as divisas entre o estado da Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte foram reforçadas. Muitas abordagens estão acontecendo. Estamos em contato direto com os comandantes das Polícias Militares do estado do Rio Grande do Norte e Ceará, estado que faz divisa também com o Rio Grande do Norte. Até o momento, ainda não existem pistas sobre o paradeiro dos fugitivos, mas o arrombamento foi identificado na comunidade que fica por trás da penitenciária, chamada de Rancho da Caça. Duas pessoas teriam furtado comidas e roupas do local. A suspeita é que tenham sido os dois criminosos. E agora eu tenho uma nova reportagem que acaba de chegar sobre esse assunto, que mostra como é o Presídio Federal, onde os presos escaparam. Gente, Presídio de Segurança Máxima. Pode perder esse título aí, porque de segurança máxima ele não tem nada, ele não é. Se conseguiram escapar, informações preliminares apontam que os homens escalaram uma das luminárias e tiveram acesso ao teto. Cortaram a cerca e pularam. Cortaram com o quê? Eles estavam tendo aula do quê? De educação artística? Que eles têm estilete, tesoura? Que palhaçada é essa? Roda a reportagem. O presídio fica distante 280 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Mossoró é a segunda cidade mais populosa do estado. A penitenciária federal foi inaugurada em julho de 2009. Tem 12,3 mil metros quadrados de área construída. Atualmente tem 208 celas individuais com 6 metros quadrados. As instalações são parecidas com as das outras unidades de segurança máxima localizadas em Brasília, Porto Velho, Campo Grande e Catanduvas. As unidades são administradas pelo Ministério da Justiça. As celas têm dormitório, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento. Se o preso se movimenta, a direção do presídio fica sabendo. Tudo é monitorado. O chuveiro, por exemplo, liga apenas na hora determinada. A comida chega por meio de uma porta. A bandeja é verificada. Os presos estão sempre algemados, inclusive no percurso da cela até o pátio, onde se toma sol. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento respondem por crimes de homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas. Essa foi a primeira vez que detentos escaparam de um presídio federal no Brasil. Informações preliminares apontam que os homens escalaram uma das luminárias, tiveram acesso ao teto, cortaram a cerca e pularam. Aqui em Mossoró não existe um muro de concreto, como existem em outras unidades, em outros presídios federais, como Brasília. A Secretaria Nacional de Políticas Penais investiga a possibilidade de participação de servidores do presídio durante a fuga. A secretaria também tenta descobrir se uma obra que está acontecendo na unidade tenha facilitado a ação. Algumas ferramentas foram encontradas nos fundos do presídio. Ainda não há respostas sobre como eles atravessaram pelo menos três portas, cela, corredor e pátio. E como burlaram o circuito fechado de câmeras de TV. Olha, eu vou ao vivo agora para Mossoró com a Mara Godeiro, ela vai falar com a gente aqui. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, o Marcola não conseguiu sair, não tiraram ele. O Fernandinho e o Benamar não conseguiram. Esses dois aí, como é que eles conseguiram? Sozinhos. O Lombardi não acredita nisso, não. Ô Mara, os olhos do Brasil estão voltados para Mossoró. Traz as novidades para a gente agora. Boa tarde. Ao vivo. Oi, Gotino. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em todo o país, em São Paulo. Agora há pouco terminou uma coletiva de imprensa aqui na Polícia Federal, onde está montado um dos escritórios do gabinete de crise. São muitos os questionamentos de como esses dois homens tiveram acesso a essas ferramentas da clareza, se de fato eles escalaram essa luminária e eles cortaram a cerca, pularam e acabaram fugindo. Questionamentos que o secretário nacional de políticas penais acabou não confirmando à imprensa. O que o André Garcia acabou passando para toda a imprensa é que amanhã vai ser divulgada uma perícia e que nessa perícia vai ser de fato apresentada aí como esses dois fugitivos, esses dois criminosos fugiram da penitenciária federal em Mossoró. Ele também adiantou que os dois nomes já foram incluídos na lista da Interpol. Gotino, eu volto com você no estúdio. A qualquer momento a gente traz outras informações ao vivo diretamente de Mossoró. Eu volto com você. Muito bem. Ô Mara, você pode chamar. Novidade, você já me chama ao vivo, pinta a bolinha na tela. Olha, tudo é monitorado lá. Quero ver as imagens. As imagens da cela, as imagens dos corredores, vão mostrar para onde eles foram. Simples, simples. Sozinho não dá. Não dá. Tem que ter ajuda de alguém. Em hipótese alguma, em hipótese alguma. Concordo plenamente. Obrigado.